Nós somos muito fofos, ela é tipo, e eu também sou muito fofoso, eu adoro ser fofo com essas coisas, né? Adoro quando ela faz assim, ai amor! Eu vou te beijar como um idiota, veja, vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa, eu vou te amar como um idiota